De lá tivemos a sensação de que se inicia uma conversa entre os segmentos todos da área da criação cultural no Brasil, que pode, sem dúvida, ser significativo do ponto de vista de que a CPI ajude a criar algumas ideias que modifiquem a lei que rege o direito autoral no Brasil, mas que se aprofunde também em questões que digam respeito à cópia da obra e do acesso democrático também da obra de arte em nosso país. A ideia de que nós pudéssemos ampliar esse direito do autor garantindo a outras áreas de criação o espaço da arrecadação do direito de criação e do direito intelectual e, em particular, uma grande polêmica que temos na CPI, que é justamente a ideia e a pergunta se o Estado deve fiscalizar as ações da organização civil, ou seja, do ECAD, como órgão arrecadador, mas, ao mesmo tempo, como uma sociedade de direito privado, se cabe ao Estado a sua organização, ou a sua fiscalização, melhor dizendo. Me parece que vai avançando entre nós a ideia de que é preciso ter algum tipo de fiscalização, algum tipo de participação, de olhar da sociedade a respeito desse trabalho que diz respeito aos interesses, tanto do povo quanto dos criadores intelectuais da obra. Eu cito, a população pode ter interesse em ajudar especialmente a música de um determinado autor. Um bairro, uma comunidade que tenha um compositor que saiu daquela comunidade, pode querer ajudá-lo na compra do seu CD, na participação dos seus shows, e precisa ter como esta sociedade, como esta comunidade, acompanhar se o direito do autor está realmente sendo garantido. Eu quero dizer, senhor presidente, que foi muito salutar e agradável ter, na Bahia, a presença do senador Randolf Rodrigues, que coordena os trabalhos e é presidente da Comissão Parlamentar de Inquérito neste Senado e ao todo o requerimento que a criou, porque nós tivemos a oportunidade e estamos tendo a oportunidade de ir evoluindo e amadurecendo juntos a respeito desse grande e grave problema que é o direito autoral, o direito do criador intelectual da obra em nosso país. Vamos evoluindo, quem sabe, para no futuro termos uma legislação que garanta a reconstituição de um Conselho Nacional de Defesa do Direito Autoral, que possa atuar juntamente com as entidades que representam os compositores, músicos em nosso país.